O povo que não conheça ou queira ignorar suas raízes culturais, corre o risco de não avaliar corretamente sua realidade, dizem os cientistas sociais. No Brasil, de alguns anos para cá, esses cientistas estão empenhados em reconhecer e avaliar com mais exatidão uma de nossas raízes mais profundas, a herança negra recebida dos escravos que vieram da África. Um dos pontos onde essa herança mais foi preservada num verdadeiro processo de resistência cultural está na Bahia, no Candomblé. É ali que melhor pode ser sentida a visão de mundo de uma cultura transplantada para o Brasil e assimilada, pura ou sobreposta a outras formas culturais, por uma parcela importante da nossa população. Esse é o tema do Globo Repórter Pesquisa de hoje. Realizado por uma equipe da televisão francesa sob orientação do antropólogo Pierre Verger, o poder do machado de Xangô mostra pessoas em busca de suas raízes no Brasil e na África. O Globo Repórter Pesquisa de hoje, O Globo Repórter Pesquisa de hoje, Entender as raízes de um povo é, às vezes, tarefa que exige toda uma vida. Um risco de tinta no braço de um negro ou índio pode representar uma tradição de mil anos, diz um pesquisador. Por isso é tão comovente a história de Balbino, um baiano à procura de suas raízes. O Globo Repórter Pesquisa de hoje, Salvador da Bahia. Uma cidade construída nas colinas que se debruçam sobre a baía de todos os santos. Seu povo alegre e místico é constituído por uma mistura de brancos, mulatos e negros que vivem na mais completa harmonia. Em suas ruas, é comum encontrar-se gente jogando capoeira, uma luta dançada vinda com os negros de Angola. Essa presença negra é a consequência direta do tráfico de escravos que trouxe nos séculos passados milhões de seres humanos da África para o Brasil. A maior parte dos africanos levados para a Bahia era originária da região do Golfo de Benin, na antiga costa dos escravos, região que hoje compreende principalmente a Nigéria e o Daomé. Entre os negros transportados, alguns eram sacerdotes que tinham um conhecimento profundo do ritual de adoração de seus deuses, os orixás. Eles continuariam a praticar essas religiões do Brasil clandestinamente a princípio, mas com o passar dos tempos mais abertamente. O comércio escravo era bastante ativo entre o Daomé e a Bahia, por interesses mútuos. A Bahia necessitava do braço escravo que o Daomé oferecia em troca de tabaco. E na troca de produtos por escravos, lucrativas ligações comerciais desenvolveram-se entre as duas regiões durante cerca de 300 anos. E em todos esses anos, a África e Bahia eram quase duas localizações de uma mesma cultura. Terminado o tráfico, e mais tarde abolida a escravidão, restou na Bahia e no seu povo a marca indelével da resistência cultural dos negros. Um vendedor ambulante, balbino, descendente de africanos, que chegaram ao Brasil há várias gerações, apesar de sumir de posição social, é forjado por uma força cultural que sustenta sua existência. Uma herança de pai para filho, trazida da longínqua África. Ele é consagrado a um deus africano. Ele é um sacerdote de Xangô, o orixá dos trovões, quarto rei dos Yorubás. E em certas cerimônias, balbino dança possuído por esse orixá. Ele é também católico praticante, e vai regularmente fazer suas devoções na igreja. Muitas vezes a Bahia foi chamada de Roma Negra, em razão de suas numerosas igrejas e da cor dominante de parte dos seus moradores. Anteriormente, na época da escravidão, os negros vindos da África eram submetidos ao batismo católico e obrigados a frequentar a igreja. Cada etnia africana escolhia uma paróquia para sua devoção. E foi à sombra da igrejinha da Barroquinha, que os nagôs decidiram fundar um lugar de culto para os deuses africanos. Um candomblé, como é chamado na Bahia. Fundado por antigos escravos originários de Ketu, este candomblé existe ainda no bairro do Engenho Velho. A adoração aos orixás se fazia clandestinamente, mas depois do último século, o culto se tornou legal. Hoje, as cerimônias são públicas. Há centenas de candomblés de outras origens africanas, espalhadas pelos vários bairros da cidade. À sombra dos grandes edifícios modernos, nos bairros pobres, nas areias das dunas, nos fundos dos vales. Num deles, as filhas de santo vêm pedir a bênção do sacerdote, prosternando-se diante dele. Todos os santos católicos expostos no altar confundem-se com os deuses. É assim com São Lázaro, nesta capela, identificado com Omulu, o deus Nagô das doenças contagiosas. O candomblé aqui está mais puro do que na própria região de origem da África, não é? E isto, esta pureza que eles tentam conservar, é um negócio bem marcante para a história do Brasil. Uma vez que a gente sabe que os africanos, ao virem para o Brasil, eles trouxeram lá sua cultura, seu modo de pensar, suas tradições. E aqui perderam tudo. E a única coisa que eles conservaram foi a religião. E enquanto os senhores, pelo menos toda a origem histórica está nisso, né? Enquanto os senhores, nas casas grandes, celebravam seus santos, eles de certo modo cultuavam os santos dos seus senhores, mas cultuavam a seu modo. Existe uma, como diria, uma relação e não uma identidade dos santos, né? O Omulu, eu sei que é o Omulu para eles, e eu sei que esse Omulu, eles sabem que na igreja católica existe um santo que é protetor das doenças endêmicas, que é protetor dos pobres, que se ocupa realmente dos pobres, então eles também venebram esses São Dázaro, São Roque, como a gente sabe. Assim se entende como Nossa Senhora da Conceição virou Iemanjá. Cosme e Damião, os gêmeos e Bege. Santa Bárbara é Iansã. Nas barracas de objetos piedosos em volta das igrejas, são encontrados com muita naturalidade crucifixos e rosários ao lado de patuás com os nomes dos orixás. Xangô é São Jerônimo, em razão talvez do leão que o acompanha nas gravuras. O leão é o símbolo do poder dos reis yorubás. São Jorge virou Oxóssi. E senhor do Bonfim é Oxalá, o deus da criação, aquele que criou os homens. No próximo segmento, a lavagem do Bonfim. As águas de Oxalá. Uma saída de Iaós, os filhos de santo. Balbino vai para a África. As águas de Oxalá, o deus da criação, aquele que criou os homens. Uma das festas mais populares da Bahia é a lavagem do Bonfim. Aqui, os devotos do santo católico são os adoradores de Oxalá. Eles se reúnem na igreja da Conceição, uniformemente vestidos de branco, cor símbolo do orixá africano. As mulheres carregam na cabeça potes de barro contendo água para lavar o adro da igreja e flores para enfeitar o altar. São todas filhas de santos de diversos candomblés. Uma mulher entra em transe, possuída por Oxalá. Em todos os candomblés da Bahia, há uma cerimônia religiosa anual, em tudo semelhante à festa católica. As águas de Oxalá. Neste dia, os objetos sagrados do deus africano são lavados em cerimônia ritual. Três vezes, os fiéis em roupas brancas vão buscar água numa fonte. E quando amanhã surge, ouvem-se cânticos saudando Oxalá, o Pai, o Criador dos seres humanos. Esta é uma cerimônia de aparição em público, pela primeira vez desde sua iniciação, de alguns novos adeptos, chamados de iaôs. A cerimônia de iniciação consiste em criar uma mudança momentânea da personalidade daqueles que se dedicaram aos deuses. Eles devem adquirir, durante um longo período de reclusão e aprendizado, as características de um ancestral remoto que foi divinizado, virou o orixá. A cerimônia de iniciação consiste em criar uma mudança momentânea de aparição. Cabeças raspadas e pintadas, eles dançam com os gestos rituais da tradição. E nesse momento são os próprios deuses. Balbino é fruto dessa cultura. Por isso ele sonha em conhecer a África, terra original dos deuses que vêm dançar nos candomblés da Bahia. Ele sabe que Xangô, deus do trovão, vem se encarnar nele. No porto da Bahia, ele sonha em ir à terra dos seus ancestrais. Vive a esperança de encontrar um navio de partida para as costas do Daomé ou da Nigéria. Um dia, seu sonho se realiza. Ele vai trabalhar a bordo para pagar sua viagem. Na manhã seguinte, ele avisa a família de sua decisão. Você sabe de uma coisa? Eu estou com uma viagem feita para ir para a África. Não sei se vai dar certo ou não. Estou rezando que é para eu ir. E eu vou trazer um bocado de coisa de lá para vocês aqui. Quero trazer muita coisa africana de lá para vender, para ganhar dinheiro. Ele disse que não vai ser dançado tão cedo? Não, eu já vou. Falar da vida. Falar da vida. Bom, levante o carlinho. Vai passear que agora eu vou. Passear, carlinho. Vendi. Vá, carlinho. Não, eu vou lá. Não, eu quero que eu estava ali para vender, vai ser velacito. Vá, pode anotar você, já vou. Falar da vida, trabalhar. Fica aí, carlinho. Balbino, antes da viagem, vai visitar Dodô, uma velha e respeitável descendente dos antigos escravos. Minha mãe, Oxum, Oxum Léié, Oxum Abutu, Iêiê Ponga, está aqui o vosso filho que vai ver nos vossos pés e que vai atravessar as vossas águas. Eu quero que a senhora e todos Oxá, Alô Pim e Amacei, Oxum Lúco, Oxum Guinhã, Obaguaê, que Emanjá, que leve ele em paz e traga ele em paz. Que ele vá, passe os tempos lá com voz, Odum, e passar lá. E quando votar, votar, ou saúde, ou muito, batar, hoje é todo direitinho, e ler, que ele vá contente e vota em sete sete. No próximo segmento, o jogo de búzios, os templos de... No próximo segmento, o jogo de búzios, os templos de Oxumaré, as águas de Oxalá na África, os eguns africanos, espíritos dos mortos. A Bordo do Navio Balbino encontra um marinheiro originário do Dalmé, e durante a travessia, ele faz o jogo de Ifá, o deus da adivinhação, com a ajuda de dezesseis conchas, que pela posição que tomam ao cair, informam o futuro. A Bordo do Jó, o do Filho de Mioló, o do Alain Boni, o oficier Boni Exu. Em Cotonu, no Dalmé, Balbino tenta encontrar os lugares do culto de Xangô, o seu orixá, e quem sabe alguns membros de sua família que ficaram na África. A Bordo do Jó, o do Filho de Mioló, o do Filho de Mioló, o do Filho de Mioló. A Bordo do Jó, o do Filho de Mioló. No quarteirão dos ferreiros, uma mulher oferece azeite de dendê aos objetos de ferro do altar do deus Gu, o Ogundus Iorubás. Templo da Serpente Arco-Íris, Dan Ayadou Edo, dos Daomianos, Oxumaré no Brasil e na Nigéria. Adoração aos gêmeos e beijos. Balbino procura um templo dedicado a Xangô, mas descobre que o seu deus no Dalmé é conhecido como Sobô. Balbino procura um templo dedicado a Xangô, que é o seu deus no Dalmé é conhecido como Sobô. A Bordo do Jó, o seu deus no Dalmé é conhecido como Sobô. Balbino procura um templo dedicado a Xangô. A Bordo do Jó, o seu deus no Dalmé é conhecido como Sobô. Na cerimônia do Gozim, podemos reconhecer a festa das águas de Oxalá. Uma longa fila de filhas de santo leva água ao templo. A Bordo do Jó, o seu deus no Dalmé é conhecido como Sobô. No mercado, a descoberta de produtos utilizados no Candomblé da Bahia, particularmente aqueles que servem para pintar as iniciadas. Ossum, vermelho. As contas chamadas Kauris, de múltiplas utilizações. A palha com a qual se faz a vestimenta de Omolu, o deus das doenças contagiosas. O Assem, para o culto dos mortos. A cabaça de forma alongada, com a qual se faz o xeré, instrumento musical reservado ao culto de Xangô. Balbino descobre que ele e seus novos amigos cultuam os Eguns, entidades que representam os mortos da família que retornam à terra para saudar seus filhos e protegê-los. Esses Eguns têm nomes particulares e são os nomes de pessoas falecidas há muito tempo. E segundo é Babá Olobojô. É, é e. A CIDADE NOVA No próximo segmento, Balbino encontra Xangô, os sacrifícios, a dança de Xangô. A CIDADE NOVA Há um tempo de expectativa e distanciamento. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA E aquilo que era memória conservada se transforma em identificação. A memória que a escravidão não conseguiu destruir. A tradição cultural preservada, defendida nos mistérios dos negros baianos. A CIDADE NOVA É feito um sacrifício de carneiros a Xangô. Centenas de filhos de Xangô participam da cerimônia. A CIDADE NOVA As mulheres com uma cabeça de carneiro, saúdam os tambores e dançam mostrando essa oferenda à direita e à esquerda. A CIDADE NOVA Na África, apenas um dentre esses filhos deverá ser incorporado por Xangô. E surge um grito na multidão Xangô chegou Xangô chegou Xangô vestido com as roupagens tradicionais Saúda a multidão com o seu machado de duas lâminas Saúda a multidão com o seu machado de duas lâminas Saúda a multidão com o seu machado de duas lâminas E entende sua cultura Balbino é Xangô A multidão com as roupagens tradicionais De volta, Balbino mostra à sua família as lembranças africanas A multidão com as roupagens tradicionais 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 هم Para fazer coisa para iaô. Balbino vai fazer suas obrigações na ilha de Itaparica. Vai ver o babá Egun, que representa os ancestrais falecidos. Esses Eguns aparecem num recanto discreto da ilha de Itaparica, na Baía de Todos os Santos. Pouca gente, mesmo na Baía, conhece ou participa dessa cerimônia. Babá saúda seus filhos com uma voz rouca e faz em Yorubá votos de felicidade, riqueza e longevidade. Yorubá votos! Yorubá votos! Yorubá votos! Yorubá votos! Yorubá votos! Balbino anda pela Baía. Agora ele entende melhor seus próprios caminhos. Yorubá votos! Yorubá votos! Eorubá 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 votos! Nos sabores das comidas típicas Em verdade, comidas saídas dos terreiros de candomblé Antes dedicadas apenas aos orixás Nos sacrifícios obrigatórios Todo mundo gosta de acarajé Todo mundo gosta de acarajé O trabalho que dá pra fazer é que é O trabalho que dá pra fazer é que é Todo mundo gosta de acarajé Todo mundo gosta de acarajé A força cultural dos negros Marca a festa de Emanjá no Rio Vermelho Quando negros, mulatos e brancos Revelam-se num único caminho mítico Nas saudações e presentes para a Mãe d'Água Um culto trazido dos rios e mares africanos As casas de culto de origem, Ketu Foram as formadoras de numerosos outros candomblés Onde o cerimonial é estritamente respeitado É num desses que encontramos Os palminos de Jesus Mãe d'Água A CIDADE NO BRASIL E é assim, consequência imprevista do tráfico de escravos, que Xangô, deus do trovão e quarto rei dos Yorubás, retorna à terra regularmente para dançar na Bahia. No Brasil, brandindo seu machado de duas lâminas, ele se manifesta no corpo em transe de um de seus filhos, Balbino. Negro baiano, agora transfigurado como reflexo do poder do orixá nele incorporado, poderosa herança de seus antepassados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A COMPLEXIDADE DA VIDA SOBRE A TERRA Mais que isso, condenam a pretensão e a intolerância dos que pretendem já conhecer toda a verdade. A física, por exemplo, já fala na existência de universos paralelos, já admite a existência de várias geometrias. Nas ciências sociais, não é diferente. Os sociólogos e antropólogos reconhecem que existem muitas visões da realidade nas diversas culturas. E que cada uma dessas visões formam um todo perfeitamente coerente. É exatamente assim na nossa raiz negra. Uma outra visão do mundo e da realidade. O que importa nesta ou em qualquer outra visão é que a preocupação central seja o respeito pelo ser humano e qualquer outro ser. E que caminhem todos juntos em busca do sonho comum a todos, que é uma vida mais íntegra e justa. E que caminhem todos juntos em busca do sonho comum a todos, que é uma vida mais íntegra. E que caminhem todos em busca do sonho comum a todos, que é uma vida mais íntegra.